Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Empório Decorações. E aí, criatura? Presta atenção, quinto na tela da Band, meu amor. Sabemos que toda quinta-feira é de o quê? Unifoa aqui na nossa tela. E hoje é um dia muito especial, porque é aniversário do Unifoa. Por isso, os meus convidados, Carlos José Pacheco, que é o reitor, e o Ursula Morim, a reitora acadêmica. Tá bom pra você? Olha só, hoje o programa é especial aniversário da Fundação Oswaldo Aranha, tá bom? Então, olha só, aconteceram alguns fervos. A comemoração vai até dezembro. Já vou confirmando isso pra vocês. Por isso, nós fizemos um VT e a gente vai rodar ele agora pra você. Nave e mãe, providencia pra mim. Roda aí. Tá aí, 52 anos de Fundação Oswaldo Aranha, 20 anos do Centro Universitário. E, lógico, nós viemos aqui mostrar um pouquinho dessa festa, desse nosso grande parceiro. Vem com a gente. Doutor, qual a importância de um evento como esse, numa data tão emblemática como a de hoje? Olha, é sempre renovador, né? O 18 de outubro é Dia do Médico. A gente comemora o Dia do Médico com muita importância pra gente. Porque a primeira escola que nasceu na Fundação Oswaldo Aranha foi a Escola de Medicina. E dali vem desdobrando toda essa história, né? E sempre em outubro a gente entrega algumas coisas pra comunidade acadêmica. Estamos entregando dois estacionamentos com mais de 200 vagas que estão sendo criadas para o Centro Universitário. Espaços reformados no curso de odontologia. E nós estamos também dando um nome a esse prédio, que é o anexo à Policlínica, o nome do doutor Hernando Menkis, que foi médico em volta de onda, foi diretor da CSN, foi diretor da Escola de Ciências Médicas aqui do Unifoa. É um nome que nos orgulha muito e foi também instituidor da FOA. Pra você, como filho, como é receber uma homenagem dessa? Olha, foi uma verdadeira honra. O reconhecimento pelo trabalho que ele se dedicou como médico, professor, diretor da faculdade. Ele dedicou a vida dele à medicina. Na sua oratória ali, que foi brilhante, o senhor falou muito bem, mostrou, com algumas palavras, o lado humano aqui da instituição. Citou o senhor Dauro Aragão. Hoje, num dia como esse, qual a importância para a instituição homenagear um ser humano como o doutor Hernando? Na verdade, hoje é um dia recheado de diversos festejos, diversas possibilidades de agradecer diversas pessoas que participam e participaram da história dessa instituição. Hoje, a Fundação Oswaldo Aranha completa 52 anos de existência desde a sua fundação e o centro universitário mantido pela Fundação Oswaldo Aranha completa duas décadas de existência. com um simples propósito, transformar a sociedade através da educação. E nesse processo de transformação, e a própria palavra processo por si só, ela dá a ideia de consecução de atos. É uma consecução de pessoas e ações que, ao longo de cinco décadas, vem fazendo com que essa instituição seja reconhecida nacionalmente. E no dia em que ela comemora mais de 50 anos de existência e que ela também tem o seu grande filhotinho, que é o centro universitário de Volta Redonda, que completa duas décadas, é uma oportunidade ímpar de prestar homenagem àqueles que realmente contribuíram, que são pessoas. Muitas pessoas olham a instituição como uma grande estrutura física. Não, não, não. A Fundação Oswaldo Aranha, o centro universitário, é uma alma viva. A Fundação Oswaldo Aranha, o centro universitário, é um conjunto de pessoas, pessoas abnegadas, que desde 1967 plantaram uma semente. E essa semente nasceu e criou uma grande árvore, e essa árvore, a toda momento, ela está renovando seus frutos. Mas a gente tem, sim, que pegar esses grandes pilares, essas grandes pessoas, que realmente são as raízes dessa instituição, e fazer toda a menção honrosa que eles merecem. Isso é muito pouco. É muito pouco, diante de tudo que eles fizeram. Mas é o que nós podemos proporcionar como reconhecimento pela sua caminhada. Tá bom pra você, meu amor. Então, olha, só daqui a pouco nós vamos ter mais alguns comentários, porque, afinal de contas, o reitor e a pró-reitora estão aqui. Mas eu quero mandar um recadinho pra vocês antes de cair no fervo. Olha só. Começou o show de oferta da Estoque Atacarejo. Prestem bem atenção nas imagens. Arrões Palmares, tipo 1, pacote de 5 quilos, 11 reais e 49 centavos. O Ative Plus está apenas 49 centavos, criatura. Guaraviton também tem 1 real e 69 centavos. Peito de frango, faça um almoço delicioso. 5 reais e 99 centavos o quilo. Presunto Landim, 9 reais e 98 centavos o quilo também. Agora quer fazer um lanche? Hambúrguer sadia, meu amor, 59 centavos a unidade. Não acabou. Salsicha para hot dog, Copavel, 4 reais e 79 centavos o quilo. Vai fazer um churrasco, não é? Final de semana chegando. Presta atenção. Linguiça Seara Gourmet, 5 reais e 99 centavos. O pacote de 500 gramas. Está bom pra você? Estoque Atacarejo, criatura, qualidade, preço justo e sua família em primeiro lugar. Sabe onde fica? Olha só, presta atenção. Rua Washington Luiz, número 210, no bairro Dom Bosco, na cidade de Volta Redonda. Eu vou pro intervalo, mas eu volto com muito mais sair para todos, com especial aniversário do Nifoa aqui na tela da Band. Sai daí não, criatura. Dá um tapa no fígado, ó, que volta correndo para me ver. Fui. Você quer economia? O que você precisa? Está aqui. Economia garantida. Fácil. Verde, 79 centavos. Por acertar, 79 centavos. Tomate selecionado, 1,99. Bramil, o melhor preço sempre. Vivemos a busca pela boa saúde, qualidade de vida e longevidade. Os avanços na medicina estão cada vez mais ao nosso alcance. O LABEX realiza exames através de equipamento de alta resolução com laudos realizados por médicos especialistas. Para o LABEX, o nosso maior objetivo é atender com qualidade, juntando tecnologia, atenção e carinho à precisão dos nossos exames. LABEX, a serviço da vida. Mais investimentos na saúde. A Prefeitura de Três Rios está entregando novas e modernas unidades básicas de saúde nos bairros. A Prefeitura já inaugurou as unidades dos pilões, Morada do Sol, Boa União e Rua Direita. São milhares de famílias com atendimento digno e saúde de qualidade. Prefeitura de Três Rios. Qualidade Power. Sumi City, agora com Power Wi-Fi. Conectar você é nosso maior compromisso. Estamos de volta com o Taí para Todos na tela da Band. Não se esqueça que o programa é ao vivo. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente, tá bom, criatura? Olha só, Café Capital, 250 e 500 gramas no tradicional. Não acabou. Também tem o de 250 e o de 500 gramas do extra forte. Tem também o vácuo tradicional, o extra e o superior. Café Capital de 100 gramas tem também. E o Caputino? Café Capital, criatura, você encontra nos melhores supermercados, padarias e mercearias de todo o estado do Rio. Está dominando o Café Capital. Café Capital, bom mesmo, é Café Capital. É simples assim, principalmente quando é aqui na tela de quem? Tá aí para todos. Tá bom pra você, criatura? Vamos de entrevista ou vamos de VT? O que vocês preferem? Vamos lá. Então, olha só, tem mais um VT. Olha só, eu saí do estúdio, adoro dar uma fugidinha. Eu estive com o Dauro Peixoto Aragão para falar sobre os 52 anos de FOA. Nave mãe, roda o VT que eu vou tomar um Café Capital, que eu estou frio, mas não estou morto. Roda aí. Tá aí para todos fugindo um pouquinho do estúdio, que eu gosto muito. Estou aqui no gabinete da presidência da Unifoa, em três postos. Vou falar com o meu amigo, todo poderoso chefão, Dauro Peixoto Aragão. Dauro Peixoto Aragão, 52 anos de FOA e 20 de Unifoa. É isso mesmo. Você acertou em cheio. No dia 18 de outubro, nós completamos 52 anos de existência à Fundação Osvaldo Aranha. E, na mesma data, comemoramos o aniversário de fundação do Unifoa, que é o Centro Universitário de Volta Redonda. Foram 20 anos de existência, 20 anos de dedicação, de trabalho. Nossos funcionários e professores demonstraram todo o seu amor, todo o seu carinho e toda a sua capacidade em prol da juventude estudiosa de Volta Redonda. Foram 52 anos de muita luta, Taí, de muitos sacrifícios. E, nesses últimos 21 anos, em que eu estive à testa, ou estou à testa... Eu já iria perguntar isso. É verdade que o senhor está batendo o recorde na presidência? É isso mesmo? Incrível. Estou batendo. Eu já iria perguntar, porque eu estava aguardando. Um dia desse, eu estava pensando sobre isso e fui me certificar. Bati o recorde. Incrível. Falei, daqui eu só saio morto ou expulso. Não, mas o senhor não pode esquecer que, alguns anos atrás, nós conversamos sobre as sementinhas da Aura Aragão. O senhor ainda não lançou no mercado. Então, o senhor não tem que morrer nada. Já começa por aí. Não lançou a sementinha? Eu estou com plateia, viu, gente? Olha só. O vice-presidente está aqui assistindo a entrevista. Darinho saiu lá do escritório da cidadania, lá da vila, também veio aqui assistir a gravação. Eu tenho plateia. Mesmo fora do estúdio, eu tenho plateia. Para a tristeza do meu vice-presidente, eu sou imorrível. Ele não vai assumir nunca. Ainda mais com a sementinha. Mas hoje, hoje eu posso falar para satisfação, não só minha, mas dele também. Ele também é presidente, porque ele tem exercido um trabalho lindo, uma beleza nesses 21 anos. Principalmente nesses últimos cinco anos, que eu estou um pouco mais afastado. E o Eduardo Prado tem sido o grande sustentáculo do Unifor. Não, e sem falar da obra-prima, que você sabe que é o orgulho dele ter sido o pai do auditório, né? Ele não gosta que fala, mas eu falo assim mesmo. É o Tajamahal. É o Tajamahal. Ele adora e, de fato, tem razão. Foi uma das obras mais bonitas, ou a mais bonita, que nós temos aqui no campus. Hoje, o nosso campus é uma cidade. Nós construímos, no meu período, 28 prédios de três e quatro andares, inclusive esse auditório magnífico, que é obra totalmente dedicada pelo meu vice-presidente, Eduardo Prado. E aproveito a oportunidade, o ensejo, para agradecer a todos os telespectadores e aqueles que ouvem a Bandeirantes e ouvem o seu programa, porque é um veículo extraordinário para nós. E eu tenho certeza que cada vez que alguém do Unifor, seja presidente, seja o vice-presidente, seja o reitor, seja um dos representantes, isso, qualquer um deles terá, através do seu canal, através do seu programa, a oportunidade de mostrar, de demonstrar a grandeza do que for. Tá bom, querido, né? Gosto de fazer o tempo com o poderoso chefão Dauro Fechão-Taragal. Reitor, boa tarde. Boa tarde. Reitor, boa tarde. Boa tarde. Estreando o meu estúdio. É porque você só gosta de entrevista externa. Isso é feio, viu, Pacheco? Isso é feio, viu? Naquela vez você foi lá. É, isso aí. Me retribuiu. Vamos lá, vamos lá, criatura. 52 anos de Unifor, né? E for faz 20 anos. Sim. Não é isso? Como que para vocês fazerem parte dessa história? Como que é isso? Como é que fica isso para o profissional, hein? É muito gratificante. Fazer parte dessa família FOA, que completou 52 anos, e fazer parte da família Unifoa, que completou duas décadas, eu posso dizer que é uma realização pessoal e profissional. Porque quando você aspira no seu processo diário, né? De estar buscando sempre um aprimoramento profissional, você também tem que pedir para que o comércio maior possa colocar nos seus caminhos lugares abençoados. E a Fundação Oswaldo Aranha, o Centro Universitário de Volta Redonda, são lugares, literalmente, que dá prazer de você dizer que é naquele lugar que eu passo boa parte da minha vida. É. Você disse ali no VT, que acabou gravando uma parte lá com você no evento, que a FOA não é somente um espaço físico, né? Tem um setor humano lá dentro. Gostei disso. Isso. Quando eu entrei lá em 2009, eu ouvi as pessoas dizer, né? Você agora faz parte da família FOA e da família Unifoa. Eu não havia me tocado... Mas em tão pouco tempo eu percebi que realmente a FOA não são aquelas estruturas metálicas, aqueles prédios, aquele auditório, que por si só é uma estrutura linda e maravilhosa, mas por trás daquilo tem alma. E essa alma que tem conquistado muitas vitórias aí ao longo de cinco décadas. Isso daí, gosto disso. Úrsula Delícia, quais são as características da Unifoa em si, a FOA, que fazem a diferença na nossa região e no país? Tem alguma característica que você fala assim, essa é, eu posso citar, que é o grande diferencial? Olha, corroborando o que o reitor acabou de falar, né? Que a FOA, a gente é feliz trabalhando. A gente encontra lá na FOA um espaço em que a gente faz amizade, a gente se sente no meio familiar, né? E a gente consegue também espaço para crescer, né? Que eu entendo que é uma instituição que valoriza o funcionário, valoriza o professor. Então as pessoas vão erguendo em espaços pelas próprias competências. E outra característica que eu acho interessante é a forma como a instituição, ela dedica tempo e investimento, até porque é uma fundação, né? Então a gente investe, que é uma necessidade, também porque é uma fundação e o lucro tem que ser reinvestido. Então é um espaço em que tem uma instituição por trás de todo o trabalho de ensino e esse trabalho de ensino, ele é sempre levado a crescer, a se flexibilizar, a alcançar novas tecnologias, inovar, né? Que o nosso principal desejo hoje é alcançar grandes inovações que vêm surgindo na contemporaneidade. Então é uma característica muito importante ali nessa instituição. Olha só, os cursos interagem entre si, de que forma ela for? Várias formas, né? Existem eventos interdisciplinares, nós temos projetos interdisciplinares, até o atendimento no escritório de cidadania, os atendimentos nas clínicas, nos serviços de saúde que a gente tem lá, policlínica em parceria com o poder público. Então, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, e aí se o tema envolve a necessidade de um debate, né? E de uma reflexão que contemple várias teorias, vários cursos, várias ideias, isso é sempre valorizado e esses profissionais se agregam. Tá certo, vamos ver se vai dar tempo, porque já vou ter que fazer o merchan rapidinho. Fala pra gente um pouco do corpo docente da instituição. O nosso corpo docente é um corpo docente qualificado. Qualificado é um corpo docente que, no processo constante de capacitação, apesar da gente ter titulações mínimas, muitas delas até exigidas pelo próprio Ministério da Educação, a gente tenta também conciliar, atender aos requisitos mínimos legais que o Ministério nos impõe, a todas as instituições de ensino, mas também buscar um corpo docente que não vá formar somente profissionais com habilidade técnica em alguma área. Nós queremos professores que estejam ali, imbuídos de um sentimento de que a nossa missão é formar para a vida. E esse é o nosso slogan. É o slogan, né? É formar para a vida. E quando você é formar para a vida, você transcende a questão meramente profissional. Com isso, os nossos professores são muito bem escolhidos. Nós temos um processo seletivo, mas ali no processo seletivo técnico, há uma percepção do que esse professor pode contribuir para formar aquele que vai estar transformando a sociedade depois. A gente continua, já já que eu vou dar um recadinho aqui rapidinho, porque a SumiCity, meu amor, é só uma empresa que chegou para revolucionar o mercado em matéria de internet. Olha só, a SumiCity é uma empresa de telecomunicações com a melhor conexão para você. Agora vamos conferir o compromisso que a SumiCity tem com você, que está em casa. Roda o VT. Descubra toda a velocidade da internet ultra banda larga com o Power Wi-Fi SumiCity. A nova tecnologia de dupla transmissão Wi-Fi que faz sua internet voar. O Power Wi-Fi é mais velocidade, mais potência e maior alcance de sinal. Para você conectar tudo ao mesmo tempo com qualidade Power. SumiCity, agora com o Power Wi-Fi. Conectar você é nosso maior compromisso. Tá bom para você, criatura? Olha, principalmente você que mora em Resende, já pode ligar agora, nesse exato momento, para o 103-53 e assinar a internet de 160 megabytes com Power Wi-Fi. Da onde? Da SumiCity. Tá esperando o quê, criatura? Liga agora 103-53 e contrate a internet de ultra velocidade da SumiCity. Sabe o preço? Por apenas R$ 99,90. É uma super promoção. Internet de 160 megas por R$ 99,90. Só no SumiCity você vai encontrar isso. Liga agora, olha o número, 103-53. Criatura, eu vou para o intervalo e aproveita e liga logo para a SumiCity. Anota de novo, 103-53. E eu volto já já para o último bloco de Itaí para Todos. Beijo na sua alma. Fui. Tchau. 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 Decorações. Ainda mais emocionante. A Bum Fogos Pilotecnia é uma explosão de emoção e cores, criatura. Temos fogos para todas as faixas etárias. A infantil, juvenil e adulto. Show pilotecnia para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados no mercado. E olha só, a Bum Fogos também é representante exclusivo no Sul Fluminense da Fogos Caruaru, que é emoção e cores também. Se você pensa que acabou, não, criatura. Tem uma linha também só completa para pesca e camp. É isso mesmo. Passa lá para conferir. Anota aí o endereço fazendo favor. Rodovia Lusso Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Ou ligue 24-3349-9659. Tem mais um número, 3349-9883. Está bom para você? Olha só, hoje de manhã aconteceu o quê? Mais um fervo lá no Unifoa. E nós vamos conferir o workshop de desenvolvimento do Paraíba que aconteceu no Unifoa hoje de manhã. Inclusive com a presença do vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Roda o VT, Navimãe. Está aí. Segundo workshop de desenvolvimento Médio Paraíba e Sul Fluminense. Lógico, tinha que ser aqui no Unifoa. E lógico, a gente vai mostrar no seu programa. Acompanha aí. É muito importante que esses eventos, e já é o quarto ou quinto que a gente faz pelo estado, é o segundo que eu tenho o prazer de participar, porque esses workshops de desenvolvimento, eles vão na linha daquilo que o governador acredita para o estado. O estado do Rio de Janeiro se acostumou muito a viver só do rote de petróleo. Não utilizou o recurso que tinha para se desenvolver, para criar uma questão tributária justa, para criar infraestrutura, para criar tudo aquilo que a gente precisa para ser um estado grande. Um estado grande é aquele que vive pelas suas próprias pernas, onde o seu interior é desenvolvido, onde a gente pode levar saúde, educação. Ninguém tem que migrar para conseguir emprego, para conseguir saúde, educação. E é isso que o governador tem falado. Que o plano dele é desenvolver o estado como um todo. Esse evento, a partir do Polo Metal Mercano, tem um papel ainda maior, que é discutir o conhecimento, a educação e o planejamento estratégico. Tanto de licenciamento ambiental, como os problemas da prefeitura, e também a integração entre estado e municípios. Tá bom para você, o prefeito Samuca, também prestigiando o evento, o vice-governador, e eu gosto desse peito. Atenção, gente, olha só. Sábado, dia 26, a Soft Purificadores de Água e Máquinas de Gelo, irá inaugurar a nova loja na Avenida Sávio Gama, número 1509, no bairro Retiro, na cidade de Volta Redonda. Tá bom? Acabe com esse abre e fecha da sua geladeira, esse troca-troca de garrafões. Isso já está ficando demodê. Tenha uma certeza de água pura. Quer ganhar um purificador de água Soft Baby, cereja? Vá na inauguração da nova loja da Soft, participe do sorteio nesse sábado, dia 26, na Avenida Sávio Gama, 1509, no bairro Retiro. Anota aí o Televendas, criatura. 988-817992, Soft, garantia de qualidade e confiança, cuidando da água que você bebe. É simples assim, principalmente aqui na tela do Taí para Todos. Vamos de entrevista? Vamos, criatura, deixa comigo. Vamos lá. Quais são os principais serviços do Nifoa que oferece atualmente para a comunidade? Porque tem todo esse setor também que muitos não sabem, principalmente uma coisa que o seu Dauro sempre comenta comigo, o Reitor, que é aquele centro de fisioterapia maravilhoso, né? E que às vezes as pessoas não sabem que pode ter acesso. Isso também faz parte desses serviços prestados? Sim. Nós temos, hoje não se fala mais sala de aula, fala-se ambiente de aprendizagem. E para que a gente possa proporcionar aos nossos alunos situações, para que a gente possa aplicar a teoria, a prática, nós nos valemos dos estágios, mas também das atividades de extensão. E nós temos, em especial na área da saúde, porque temos também no núcleo de prática jurídica, no núcleo de prática social, nós temos ali na nossa instituição, lá no Campos Três Poços, por exemplo, a Policlínica, que atende aí com mais de 20 especialidades diferentes, a comunidade daquele entorno em especial. E nós temos também a Clínica de Ontotologia, que tem um atendimento de grande qualidade e que atende não somente o público de Volta Redonda, mas da região inteira. E quando chegamos na Clínica de Fisioterapia, que você falou, é algo interessante. Por quê? Nós não temos mais o curso de fisioterapia. O curso de fisioterapia foi descontinuado alguns anos atrás. Mas a Fundação Oswaldo Aranha não quis fechar a Clínica de Fisioterapia, uma vez que ela tem um alcance social muito grande. Simplesmente tem uma piscina aquecida, né? Isso. Eu estou para te dizer que ela é a melhor clínica de fisioterapia da nossa região inteira. Ela tem diversas formas também de cuidar de diversas necessidades que a população chega lá. Inclusive, até o próprio poder público nos encaminham a alguns casos. Com isso, mesmo que nós não tenhamos hoje o curso de fisioterapia, mas toda a estrutura, ela está a postos para a comunidade. O meu filho, por exemplo, ele já houve a necessidade de fazer fisioterapia e ele foi lá na FU e fez lá. Legal. E tem sim essa piscina aquecida. Deixa eu terminar aqui com o Úrsula Delícia. Olha só, como funciona a matriz de crédito dos cinco cursos de engenharia que dinamiza ainda mais o processo de aprendizagem? Bom, isso é uma inovação para os cursos de engenharia, né? E essa nova matriz, ela consegue flexibilizar o ensino e trazer uma oportunidade para o aluno de escolher, né? A partir dos segundos módulos, né? Porque o primeiro tem uma base que deve ser aprendida, mas dele poder escolher, dele poder construir o currículo, né? De forma, assim, que ele possa pensar se aquilo deve ser feito naquele momento, né? E é interessante também porque os primeiros, né, módulos, eles interagem, que a gente chama de ciclo básico. Então, os alunos de todas as engenharias, eles participam das aulas em conjunto. Ou seja, flexibilizou, deu mais autonomia para o aluno, enfim, né? Ele se sente em casa. É, ensalou, porque muitas disciplinas, eles estudam juntos, né? Tá certo. Então, eu acho que foi realmente uma inovação e foi um bem para todos. Tá bom. Muito obrigado pela presença. Bom, obrigado pela presença. Você já é de casa, bom e sempre. Foi ótimo ver a mudança. Obrigado, obrigado. Tá lindo, tá lindo. Você de casa, mais uma vez, obrigado pela audiência. Que o Sagrado faça da sua quinta-feira sempre uma tarde maravilhosa, como é a nossa aqui da Band e nossos convidados, tá bom? Beijo no corpo, que algo agradece. Compras missas marcadas amanhã, sexta-feira, 13h30, onde? Aqui na tela da Band. É simples assim. Fui, criatura. Um beijo grande. E aí